Música Salve, salve galera do Centro Algo aqui, bem vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de uma das histórias mais importantes da ficção científica em quadrinhos Eu estou falando de Lone Slane, publicação da editora Pipoca e Nankin de Philippe Drillet Olha só que álbum lindo, é sério, eu acho que essa será a capa do ano de 2019 O acabamento gráfico dessa publicação está lindona Aqui nós temos o Lone Slane dentro de um maquinário sofrendo experiências A laranja mecânica de Stanley Kubrick Quem viu o filme sabe do que eu estou falando Publicação toda prateada, um acabamento gráfico impecável Isso aqui não tem como não se destacar na sua estante É uma publicação que conta com capa dura, com essa guarda aqui Papel cuché de alta gramatura Preço de capa de R$129,00 Mas dá pra você achar com desconto E eu vou deixar o link na descrição Essa publicação da editora Pipoca e Nankin Compila os cinco volumes que foram lançados na Europa Entre os anos de 1966 e o ano de 2012 Olha quanto tempo! Essa é uma publicação que influenciou as mais diversas artes Filipe Drouillet, ele já fez capas de discos Influenciou cineastas como George Lucas O criador de Star Wars Que já declarou que se inspirou muito fortemente na arte e nas ideias de Filipe Drouillet Galera, nós temos aqui realmente um trabalho que é épico Principalmente pelo aspecto artístico Em termos de roteiro, a publicação ela abre com uma pegada bem lissérgica, abstrata Que vai colocar o leitor numa viagem em que o Lone Slane, como um humano Acaba se aproximando dos deuses e ganha superpoderes através dos homens das máscaras de ferro Esse primeiro capítulo, As Seis Viagens de Lone Slane Ele vai apresentar o personagem pro público Mas numa história que realmente beira a confusão Você, quando começa a ler essa publicação Até você entrar na vibe dela Você com certeza vai achar estranho O que salva nesse primeiro capítulo É a arte que é um espetáculo É uma mistura de Moebius com Jack Kirby Principalmente na colorização da sua obra A diagramação dele é simplesmente absurda É um dos quadrinhos mais lindos que eu já li Ao lado de Prometéia do J. Williams III De Conto de Areia do Ramon Pérez De Morte Cínder de Alberto Brecchia Essa publicação aqui tem uma das artes mais lindas que eu já vi em quadrinhos Nesse primeiro capítulo, o Philippe Drouillet constrói uma viagem psicodélica Misturando arte barroca, arte nova e arte decó Essas artes serviram como inspirações para os arquitetos Entre os anos de 1890 até os anos de 1920 Aí de 1920 até 1930 Eu tô colocando algumas imagens aí pra vocês verem Qual é a pegada da arte do Philippe Drouillet Que é conhecido como o arquiteto espacial dos quadrinhos Como eu disse, esse artista francês Ele coloca muito das suas histórias pessoais Dentro da trama envolvendo o Lonely Slane Ele é um cara subversivo, um cara que quebrou barreiras Porque ele teve traumas na sua infância Os pais, eles eram agentes nazistas Mesmo morando na França, sendo franceses Eram pessoas preconceituosas, pessoas nojentas O que criou uma aversão do Philippe contra os próprios pais Então tudo isso, esse caldeirão aí de ressentimento É explorado através das histórias do Lonely Slane Como por exemplo, o conservadorismo exacerbado Que são pessoas que acabam querendo ditar as regras De como você deve seguir o seu modo de vida E é exatamente por isso que ele vem e quebra essas barreiras As primeiras publicações de Lonely Slane saíram na revista Pilots Mas essa publicação francesa não dava exatamente a liberdade Que o Drouillet queria para expor as suas ideias Então ele junto do Moebius, sabe quem é esse carinha aí? Eles montaram uma editora Les humanités, sei lá como é que pronuncia Associé, é o nome francês É uma editora muito forte, né? Que publica em Cal, por exemplo Do Jodorowsky com Moebius Eles começaram a revolucionar o mercado de quadrinhos Com a publicação que foi batizada de Heavy Metal Lá nos Estados Unidos, né? Foi um pá! O que que tá acontecendo aqui? Os quadrinhos europeus são muito doidos Realmente foi uma quebra de paradigma Entre esse contexto você começa a compreender A importância desse quadrinista Não só para os quadrinhos Mas também para as outras artes E principalmente para o gênero de ficção científica Como eu disse, apesar do primeiro capítulo Ter uma arte que é realmente linda, sensacional A história é um pouco confusa Parece que você não vai entrar na onda da publicação Até que chega o capítulo 2 E talvez aí por contar com a ajuda de um roteirista Muito famoso também lá na Europa O Jacques Job Ele que foi o autor de Perfura a Neve Que saiu aqui no Brasil pela editora Arf Eu resenhei essa publicação É também um material de ficção científica Que passa sendo um futuro distópico É sensacional esse material Foi também adaptado para o cinema Quem era o protagonista? Ah, Chris Evans O nosso Capitão América Vale tanto a pena você assistir o filme Como também você ler essa publicação da editora Arlef Nesse segundo capítulo A história se torna mais coesa E mais compreensível A história se passa no planeta Delírios E é onde o capitalismo selvagem É criticado pelos autores Então a gente tem corrupção, prostituição Tudo ali que traz uma liberdade com luxúrias E é uma história realmente muito envolvente Com o Lones Lane tentando derrubar esse regime É uma história realmente muito bacana Vamos seguir outros capítulos Sempre com uma arte simplesmente espetacular Para não dizer genial Ele coloca ali as suas naves com formatos de anfíbios Você vai reparando nos detalhes É muita coisa para você ficar percebendo por página São páginas inteiras Páginas duplas Você vira a publicação Para você ler o material Realmente, galera É lindo demais O Philippe Drouillet Ele é um cara pessimista Porém, ele sempre deixa um fio de esperança Que vai ser explorado nos demais capítulos E um deles Como eu já disse Que ele gosta de colocar as suas experiências pessoais Que é o Gale Ou Gil Basicamente, nós temos uma homenagem ali A sua esposa que faleceu precocemente Tem até foto dela ali Numa das imagens dos desenhos que ele faz Dele também dentro da publicação E essa história desemboca no capítulo Delírios 2 Ou seja, ele volta para o planeta Delírios Esse planeta aí do capitalismo selvagem E é muito interessante acompanhar a mudança física do personagem São alguns detalhes que demonstram que ele está evoluindo Até que chegamos no capítulo Caos Que seria o Chaos Onde nós temos uma história ali De amor Com sedução Com sexo Dando uma abrandada Nesse clima todo pessimista Criado pelo Philippe Drouillet A edição da editora Pipoca e Nanquim Traz alguns prefácios para cada capítulo E no capítulo de Delírios 2 Nós percebemos que Talvez o Philippe Drouillet Não estivesse assim tão empolgado Você percebe uma nítida queda na qualidade artística dele Que depois no desenvolvimento desse capítulo Acaba sendo retomado aquele auge dele Com as diagramações todas diferenciadas Em suma galera Nós temos aqui uma publicação que realmente é um marco dos quadrinhos É linda demais essa publicação O roteiro talvez não seja exatamente para todos os leitores É uma história assim não tão clara Não tão direta Não tão objetiva Ela passa por momentos aí Lissérgicos Abstrações Mas ainda assim Quem gosta do gênero de ficção científica Está acostumado muito com essa pegada mais diferente E é exatamente por isso que eu dou uma nota 9,5 para Lone Sloan Então fica a dica para vocês galera É uma publicação que vale a pena você ter na sua coleção Um abraço para todos e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri